No próximo dia 25 inicia-se a primeira fase da vacina da imunização contra o coronavírus em Cubatão. A prioridade será para os idosos e profissionais da saúde em duas fases, com um intervalo de 21 dias entre uma e outra, como explica o prefeito Ademário Oliveira na página oficial do Facebook da Prefeitura Municipal de Cubatão. O governo do estado de São Paulo soltou o seu plano estadual de imunização e, obviamente, os municípios devem replicar, claro, com as suas peculiaridades. Mas hoje, para nós esclarecermos para e passo desse planejamento local, sincronizado com o governo do estado, e também para que todos os nossos cidadãos tenham consciência de como está a nossa estrutura, o nosso potencial, para tão logo, se Deus permitir, a gente vacinar todos os cidadãos de Cubatência. Bom, vamos lá. Primeiro nós vamos compartilhar com vocês aqui o plano de imunização aqui no nosso município. Inicia-se dia 25. Há muitos questionamentos. Prefeito, mas quem vai tomar a vacina? Quais os critérios? Enfim, vamos lá. Primeiro, inicia dia 25. O governo do estado estabeleceu que os trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas, esses serão a prioridade da primeira dose da vacina dia 25 de janeiro. Nós não temos comunidades indígenas e nem quilombolas, nós temos os nossos servidores, os profissionais da saúde. São aqueles que colocam as suas vidas em risco para salvar outras vidas. Então, o governo do estado entende, o município acompanha, que a primeira dose, a partir do dia 25 de janeiro, serão imunizados todos os nossos servidores da área da saúde, que passa no total de 3.975 colaboradores. Colaboradores, somados os nossos servidores de carreira e também as empresas que prestam serviços na área da saúde para o município. Ok? Então, a dúvida está esclarecida. Dia 25 de janeiro, a primeira dose para os nossos profissionais de saúde e dia 15 de fevereiro, a segunda dose. Lembrando que são duas doses para poder ter a imunidade, a busca da imunidade que tanto nós esperamos. Legenda Adriana Zanotto